Pois é, meus amigos, cá está a manosa, ainda estamos de férias e hoje de tarde temos aqui meia tarde livre, aproveitei, preciso me pegar aqui na besta vim-lhe dar aqui um banhinho rápido e agora, agora vamos até à zona de São Jacinto apetece-me, ou seja, são 4 horas, está um calor do caraças estou aqui com o meu blusãozinho de verão, o da Alpine Star, o SMX Air incrível, tirei-lhe o forro interior, o próprio forro é fininho estão a ver, epá, mas chega o fogo e entrar mesmo, sente-se mesmo aqui um arzinho mesmo top, fresco, portanto, espetacular, estou bem estou com o meu capacete também, o da Scorpion R1 um capacete muito fixe, gosto muito deste capacete eu não tinha, tipo, muitos amigos meus a pegar neles, era aí, minha capacete bonita e eu quero essas, portanto, é um capacete que chama a atenção ah, digo-vos já, esta moto chama-me muito a atenção tanto do lado bom como do lado mal, ou seja, lá está há malta que não gosta da moto, não é, e tudo bem, não é, isto há gostos para tudo, mas já vi muita malta a virar cabeças ah, porque a frente chama-me muita a atenção porque a moto é toda laranja, e depois esta frente, não é completamente completamente maluca, não é, completamente depredador posso dizer que não podia, foi no, fez-te sábado, fez-te sábado quando fui dar uma voltinha, pá, estava na, numa estrada e de repente, não, fui em autoestrada, exato, autoestrada mas eu mais ou menos devagar, fui naquelas zonas de velocidade médias e mais não sei o quê pá, está um carro à frente, o homem literal, eu só vejo o homem abrir a janela pôr a cabeça de fora, olhar assim atrás para mim ah, porque pô, que podia ainda chamar a atenção a moto, não é, e acho que é perfeitamente normal não é, porque realmente não é uma moto nada comum nem, nadinha mesmo pá, e é um espetáculo meus amigos, já disse e torno a dizer esta moto só tem um defeito vamos fazer uma review daqui a algum tempo pá, mas o defeito é só um, e é o preço de resto, isto é uma máquina fenomenal, estou a adorar andar com esta moto, digo-vos já mas mesmo, mesmo, tipo, era mesmo estar uma moto para mim, sim, qualquer claro, imaginei, também adorava ter uma R1 mas uma R1 é uma moto em que eu, lá está, fazia poucos quilómetros, não é ah, eu esta aqui, e uma motinha destas enchia isto com um milhão de quilómetros pá, confortável, ágil, que é uma coisa absurda rápida quanto vasto, não é, tem um disparo do caraças uma saída de curva incrível, pá, muito fixe cheia de teca, sim, vamos ficar sem essa teca daqui a mil quilómetros mais ou menos, que já temos 1600 quilómetros temos 600 quilómetros feitos, porra, não temos 1600, temos 600 quilómetros daqui a mil, também, boa noite não é, ou 900 para ser mais exato bem, vamos lá, vamos dar uma voltinha e eu comprei uma câmera nova para fazer uns unboxings e tal Sony ZV-E10 ok, não é para andar a filmar com ela a moto é boa para duas coisas a moto, porra a câmera é boa para duas coisas para fazer vídeos em que a câmera está parada num tripé e para tirar fotografias vídeo em movimento, pá, não é boa a não ser que tenham uma gimbal um gimbal eu como não tenho e não parece que vá comprar são trombolos muito grandes estão a ver é por aí pá, mas eu queria muito aquela cena de products ok sobre poder fazer aqueles vídeos de unboxing e tal é mais no fundo eu comprei isso mais para ser uma câmera de estúdio não que eu tenho um estúdio mas estão a perceber o que eu quero dizer, não é? bem amigos, vamos lá pois é, meus amigos, já estamos aqui na zona da Mortosa esta zona aqui é muito gira humm vamos então aqui dar uma voltinha não é? se calhar vamos pôr o drone no ar não me agrada uma coisa estou a ver aqui não é? muito pássaro grande no ar não é? não me apetecia muito ficar sem o drone logo que pá primeira utilização estão a ver? ou segunda? é não é? agora bem deixa-me saber aqui se calhar te dava aqui uma foto engraçada aqui da moto vamos lá tirar então aqui umas fotoszitas pá, já sabem, nada de especial estamos aqui com uma lente isto é lente stock nem sequer tem aqui uma lente assim não é? com uma grande abertura nem nada do género por isto de modo de fotografia e vamos então disparar aqui umas chapas virem e vamos lá nós vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Música Ok, parece-me porreiro Já tirei umas fotos E agora, vamos embora Pronto, já estou cheio de calor Ok, isto é tudo muito giro Mas um gajo com capacetes E com este calor Estão 30 e tal graus hoje Não é? Já não é fácil, digo-vos já Pronto, espero que tenha conseguido Algumas fotos interessantes, pelo menos Ok, eu acho que Até, ou seja, eu já Sempre fiz fotografias Há muitos anos, ou seja Sempre fiz, ou seja, como um hobby Sempre tive umas máquinas Gama, média, baixa Estão a ver? Música Que sempre gostei Opa, mas Nunca me dediquei tempo algum A fazer edição de fotografia Qual é o problema? Eu acho que atualmente Na parte das fotos que se vê É mais a edição Do que a foto Propriamente É claro que a foto tem que ter a composição Certa, não é? E o ângulo certo E uma qualidade Para a decente Mas A partir daí Eu diria que isto é muito mais Depois A edição Que eu não a faço Ok, eu vou tentar aqui Qualquer coisita Mínima, não é? Tentar dar aqui um retoque Eu não sei Porque eu não tenho muito jeito Para isso Nem tenho, na realidade Programas para isso, não é? Portanto Ah, portanto é isso Olhem Digam aí o que é que vocês acharam Ok, está aí visto Mais uma vez Isto para filmagens Está de longe De ser ideal Ou seja Isto é bom Mais ou menos Para estar parada Num tripé A filmar Aí sim Tem uma excelente qualidade Um excelente autofocus Estão a ver Que é algo Que é importante Termos um Um bom autofocus E entrando Também não sei onde é que isto vai ter Porquê? Porque eu tenho uma Panasonic Que eu adoro a câmera Adoro a qualidade da câmera Tenho umas fotos muito fixas Tem estabilização no corpo Tipo que é muito melhor do que esta Em termos de estabilização Mas depois O autofocus Lixou-se O resto quer mostrar qualquer coisa Aquilo Aquilo foca Não é? Foca-me a cara E para não foca o produto E depois foca o produto E não me foca a cara E depois isto e aquilo Ou seja Está sempre Pá, nunca Estão a ver Nunca corre bem É um bocado É um bocado por aí E isso torna-se Pá, torna-se algo frustrante Agora Ainda foi um valor alto Pá Não sei Vou ver Vou ver se Tenho um mês Para me arrepender E devolver E vai sim E vai se vendo Entretanto Mais uma vez Pá, espero que tenham curtido Diga aí o que é que acharam Ok, fiquem bem Até à próxima E fui Tchau 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 E vamos vi Eгор E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma